Oi, pessoal! Pessoal, pra quem gosta de coisas diferentes, de assistir coisas diferentes, igual eu, eu venho aqui indicar uma série também turca, eu amo, eles são incríveis, eu acho maravilhoso as séries. Cada episódio tá em duas horas e tanto, eu tô no segundo, chama Calpe e Arase, ou Coração Ferido. Basicamente, é um romance, né? E é uma história de amor que nasce em meio a uma confusão, ao acaso, e isso vai ser agora crescente na série e vai desenrolar tudo, acho que tem 32 ou 35 episódios, então assim, não dá pra maratonar, é um negócio pra ir assistindo com calma, mas é uma riqueza, assim, de detalhe, de beleza, enfim, pra quem gosta de aprender sobre culturas diferentes, ali você também tem a oportunidade de aprender sobre a cultura deles, mostra Istambul, mostra o interior daquele pedaço ali, então eu super indico, tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!